E a gente tá falando de compra de carro hoje aqui, né? O doutor Renato tá explicando pra gente a respeito dos cuidados que a gente tem que ter com toda a documentação. Agora, não é só com a documentação que a gente tem que se atentar não, gente. É também com a mecânica. Quando a gente compra um carro seminovo, a gente tem que ficar atento, né? Se além dele estar bem conservado, ele não tem nenhuma falha mecânica. A gente vai conferir agora quais são os conselhos de quem entende do assunto. Sempre que for adquirir um veículo de segunda mão, né? A gente fala um veículo usado, é muito importante, assim, começar procurando a ver o barulho do motor. Se o motor tá fazendo algum barulho, algum ruído muito estranho que te chame a atenção. É claro que cada motor tem um barulho característico, mas às vezes vai ter algum barulho e vai chamar muito a sua atenção. E se tá soltando fumaça em demasia no escapamento do carro, também é um indício de um motor cansado. Dá uma olhada em vazamento de óleo, tanto na parte de cima do motor, quanto na parte de baixo. Ou seja, são as dicas, assim, rapidinhas de se ver na parte de motor. Olha, na parte de lataria, a primeira coisa a se olhar é o alinhamento das peças. O fechamento das portas, se ela fecha e ela fica com o vão do contorno da porta, todo no mesmo tamanho, a mesma medida, não fica mais fechada em cima, mais aberta embaixo. No capô, nos faróis, tá? A coloração da pintura, se tem alguma diferença de tonalidade na pintura. Dá uma olhada na pintura também, se tem risco na pintura, amassado. Que pode estar representando, escondendo algum conserto que foi feito na parte de lataria, que é indício de uma colisão. Olha, eu aconselho assim, dá uma olhada geral no carro. Então dá uma olhada na lataria, fazer um teste de rodagem com o carro, andar. Ver se o funcionamento dele tá legal, se ele não tá falhando, engasgando. A partida dele tem que ser uma partida rápida, não pode ser uma partida demorada. Testar se o carro tiver ar-condicionado, ligar o ar-condicionado. Verificar as luzes, os vidros, se o vidro elétrico, o vidro mecânico, as travas. Tudo isso aí faz parte, né? As luzes do painel do carro. Aí dá uma olhada também no aspecto geral, os bancos, né? A tapeçaria, se tá rasgada, se não tá, se o volante do carro tá rasgado, ou se tem alguma coisa quebrada, os acabamentos. Tudo isso é indício de um carro que foi muito usado, ou foi mal usado, né? Uma pessoa que não teve cuidado com o carro. Aí não é um carro legal de se adquirir. A pessoa dá uma olhada dessa, que a gente fala seria uma verificada primária, né? Pra pessoa que tá adquirindo o carro. Ela fazendo isso aí, andando com o carro, não notou nenhum barulho de anormal na suspensão. O carro se comportou normal, o aspecto dele tá legal. Eu aconselho sempre a procurar um profissional da área de funilaria e pintura, ou um profissional da área mecânica, pra poder tá fazendo uma avaliação mais a fundo. Porque o veículo, hoje em dia, ele é um bem de consumo, um bem caro. E você adquiriu depois, se ele tiver algum problema, você adquiriu junto e vem um problema de brinde, né? E aí